Boa noite. Obras da maternidade Felipe Camarão devem ser retomadas no próximo mês. A previsão da Prefeitura de Natal é que o serviço seja concluído em dezembro, um ano depois do prazo inicial. E você vai ver ainda. Passarela de Emmaus em Parnamirim deverá ser concluída até novembro. A previsão é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Trânsito, o DENIT. E aqui no estúdio nós vamos conversar sobre política com o deputado estadual Francisco, do Partido dos Trabalhadores. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2019. E o Bando Cidade começa agora. A maternidade Felipe Camarão, referência em parto normal e humanizado, deverá ter as obras retomadas a partir do próximo mês. A previsão da Secretaria de Saúde da capital Potiguar é que o prédio volte a funcionar ainda neste ano. Com 60% da obra concluída, a maternidade Felipe Camarão na Zona Oeste de Natal deveria estar pronta desde dezembro do ano passado. Mas a demora da empresa para executar o serviço, somada ao aumento dos preços dos materiais, fez com que os R$ 176 mil destinados para ampliação e reforma da maternidade fossem insuficientes para concluir a obra. O administrador da unidade explica que o secretário de saúde de Natal visitou a maternidade e garantiu a retomada do serviço. É uma ampliação e adequação da maternidade, que a gente passou de uma sala de parto para 5 PPPs. O secretário visitou a unidade e nos garantiu que vai aditivar o valor para dar início à obra o mais rápido possível. Ainda não se sabe quanto será necessário para retomar a obra, mas a assessoria de comunicação da Secretaria de Saúde de Natal divulgou que o serviço deve ser retomado no início de outubro e a maternidade deve voltar a atender a população até o final deste ano. As pacientes que ainda procuram a unidade são remanejadas para as maternidades Leide Morais na Zona Norte e Araquempinto na Zona Leste. Quando estiver concluída, a maternidade Felipe Camarão passará a contar com 5 salas de parto da categoria PPP. O administrador garante que a unidade irá continuar sendo referência no atendimento de parto normal e humanizado. A gente fazia uma média de 50 a 100 partos aqui, porque aqui só faz o parto normal e humanizado. E é muito procurado essa maternidade. Até para pessoas que trabalham, que têm plano de saúde, procuram a maternidade, por ser uma maternidade de referência premiada. E ainda sobre saúde, após a renovação do contrato de aluguel do prédio que abriga o Hospital Estadual Rui Pereira dos Santos em Natal, a Secretaria Estadual de Saúde analisa a possibilidade, gradativamente, de transferir pacientes e serviços que atualmente operam no local para outras unidades. De acordo com o próprio órgão, o prédio apresenta uma série de problemas estruturais apontados em uma vistoria feita pelo Corpo de Bombeiros do Estado. Podem mudar para qualquer que seja a unidade. Para a unidade A, B, C, D, E, para qualquer que seja a unidade. O problema do Hospital Rui Pereira é um só. Ele foi criado para ser uma unidade especializada em cirurgias angiovasculares. E não cumpre essa função, porque hoje o Hospital Rui Pereira se transformou em um centro de amputação. A média de quase uma amputação por dia. E eu explico o motivo. Das quatro salas de cirurgia, apenas duas estão funcionando. Tem o setor de hemodinâmica, mas falta material para esse setor funcionar. Faltam técnicos de enfermagem, faltam enfermeiros, faltam profissionais de uma forma geral. E o resultado dessa triste equação é que há os tratamentos e os procedimentos que poderiam evitar sanar o problema e evitar chegar na amputação. Eles não são sanados, por isso os médicos, os profissionais de uma forma geral atuam para as medidas drásticas, as medidas extremas, que são as amputações. O Hospital Rui Pereira está naufragado por falta de uma gestão comprometida que coloque o fim a que ele se propõe, que execute o real objetivo dele e assim, ao invés de amputar, resolva salvar vidas sem penalizar com a retirada de membros. Mudando um pouquinho de assunto, porque o número de medidas protetivas concedidas a mulheres no Rio Grande do Norte aumentou 18% em 2019 no comparativo com o mesmo período do ano passado, de janeiro a julho. Para o Ministério Público, o aumento é o índice da efetividade da medida e vê o Ministério Público como um dado extremamente positivo o aumento das medidas protetivas. As medidas protetivas concedidas às vítimas de violência doméstica contra as mulheres tiveram aumento de 18% entre os meses de janeiro e julho de 2019, em comparação ao mesmo período de 2018 no Estado. Até julho de 2019, o Tribunal de Justiça Potiguar concedeu ao todo 1.790 medidas protetivas, em média, nove por dia. Em 2018, considerando todos os municípios potiguares, foram registradas 1.513 no mesmo período. Segundo esta promotora de justiça que atua na área de defesa da mulher, não há como saber se o aumento está relacionado ao crescimento da violência contra as mulheres. O número de violência contra a mulher é sempre subnotificado, porque há muitas mulheres que passam por algum tipo de violência e não o denunciam. Por outro lado, a promotora explica que as mulheres têm buscado as ferramentas legais para se defender, o que pode contribuir para o aumento. Quando cresce o número de mulheres que chegam a denunciar, a gente entende que é positivo, porque elas começaram, passaram a confiar na Lei Maria da Penha como uma forma de sair, de romper esse ciclo da violência. Então, entender que a medida protetiva é feita para salvar a vida das mulheres, para garantir que ela não seja mais vítima de violência ou garantir um possível feminicídio, de um possível feminicídio, a gente vê que é positivo. A medida protetiva funciona como uma forma de estabelecer um distanciamento entre o agressor e a vítima. A ordem judicial não permite o contato nem ir ao local que a mulher frequenta. Apesar do número crescente pela procura da medida, ainda existe vítima que tem medo de solicitar o direito. Eu costumo dizer que o caminho para a delegacia é muito longo, é muito longo não fisicamente, mas emocionalmente. Os homens que praticam violência contra mulheres, contra mulheres em casa, eles são conhecidos dessas mulheres, têm um vínculo emocional, são pais, são maridos, são filhos, são pessoas do convívio dela, né? Então ela pensa muito antes de anunciar o que pode acontecer, elas têm medo, muitas vezes têm medo da reação dele, outras vezes se sentem culpadas com o que pode acontecer com eles, mas é importante perceber que uma mulher que é vítima de qualquer tipo de violência, ela tem oito vezes mais chances de morrer de um feminicídio do que uma que nunca sofreu. Somente a vítima pode solicitar a medida protetiva, mas nem precisa de advogado. Basta procurar a delegacia da Polícia Civil, Ministério Público ou Defensoria Pública. A denúncia do crime qualquer pessoa pode fazer e deve fazer, mas a proteção só ela pode pedir. Procurar a medida protetiva, procurar a proteção da Lei Maria da Penha pode ser uma chance que ela tenha de sobreviver. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 19 de setembro. Em Natal, o dia começa com chuva, mas o tempo abre à tarde e à noite. A mínima é de 22 e a máxima alcança os 30 graus. Já em Porto Alegre, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, vai fazer sol, não chove por lá. Mínima de 16 graus e a máxima chegando aos 29. Já em Parelhas, no Ceridó, o dia será de sol, entre nuvens. A mínima de 21 e a máxima alcançando os 35 graus. O Bando e Cidade volta em instantes. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, definiu o prazo até novembro para concluir a obra da Passarela de Emaús, no município de Parnamirim, região da Grande Natal. Segundo o órgão, a conclusão depende agora da relocação da rede elétrica. A cena continua a mesma. Diariamente, as pessoas que trabalham ou moram próximo à BR-101, em Emaús, se arriscam para atravessar a rodovia. A passarela começou a ser construída no local no início deste ano para facilitar a vida dos pedestres. Cerca de oito meses depois, e a obra permanece sem conclusão. Sem passarela o jeito é se arriscar, né? É, infelizmente, tem que passar por aqui mesmo para tentar atravessar a BR. Sem a passarela aí, a gente fica complicado. Todo dia aqui é arriscar bastante. De acordo com o estudo Judenite, após as obras para tornar a Via Expressa, o trecho da BR-101, entre Parnamirim e Natal, a velocidade média dos veículos aumentou de 60 para 80 km por hora. Aumentou também a quantidade de veículos que trafegam por essa via. Passou de 12 mil em cada faixa por dia para 20 mil. Com isso, cruzar essa rodovia sem uma passarela virou um desafio muito perigoso. Com o fluxo intenso e a velocidade dos veículos, a travessia no mesmo nível dos carros se tornou um risco. E a passarela seria a solução para o problema. O Judenite explicou que a obra ainda não foi concluída por causa de um ajuste que precisa ser feito na rede elétrica que passa na região. Já foram instalados os vãos centrais, o vão central da passarela. E resta agora a colocação das rampas de acesso. Foi concluída a desapropriação dos imóveis necessários lá para a colocação da rampa. E agora falta o remanejamento da rede elétrica para possibilitar a construção dessas rampas. Ainda de acordo com a coordenadora de engenharia do Judenite, a expectativa é que a passarela seja entregue até novembro deste ano. O recurso da passarela já está garantido. A previsão de término da execução de toda a estrutura da passarela para uso do pedestre é o final de novembro. Em quatro anos, o número de atendimentos e internações de jovens entre 15 e 29 anos no Sistema Único de Saúde por Depressão, mais do que dobrou. Os primeiros sinais da doença são difíceis de identificarem. Por isso, o Ministério da Saúde lançou uma campanha de conscientização. E você vai saber exatamente como é essa campanha a partir de agora. A Lisa tem 25 anos e é estudante de medicina. Ela estava na metade do curso quando sentiu que algo não estava bem. Há dois anos procurou ajuda profissional. Me sentia cada vez mais introvertida, então eu senti que eu estava meio que me afastando do mundo mesmo. Para superar essa fase, a jovem procurou ajuda especializada. Hoje, ela está melhor, mas segue com as consultas com a psiquiatra a cada dois meses. Eu acho que eu me aceitei e falei assim, não, eu preciso de tentar melhorar. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para melhorar e principalmente procurar ajuda. A depressão não é só uma melancolia passageira, uma simples tristeza que dura alguns dias. A doença pode provocar ansiedade, insônia, falta de apetite. E isso acontece porque se trata de um distúrbio que leva a desequilíbrios químicos no cérebro, causados principalmente por oscilações hormonais. As pessoas precisam começar a compreender que a doença é orgânica. Então, ela existe aqui dentro do cérebro. É uma diminuição de um número de neurotransmissores que fazem a pessoa ter atividade, ter alegria, vontade. De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, quase 8% da população adulta brasileira recebeu diagnóstico de depressão por um profissional especializado. No mundo, o número de pessoas com transtorno cresceu quase 20% nos últimos 10 anos. Entre 2015 e 2018, o Sistema Único de Saúde registrou aumento de 52% nos atendimentos e internações relacionados à depressão. Na faixa etária de 15 a 29 anos, os atendimentos mais que dobraram. Para prevenir a doença entre os jovens, o governo federal lançou uma campanha de conscientização voltada para as redes sociais. A ideia é estimular o diálogo e ajudar a família e os amigos a identificarem os primeiros sinais da depressão. Preste atenção aos sintomas. Além do suporte dos pais, a Bruna recebeu apoio no trabalho quando foi diagnosticada com depressão. Se tivesse sido sozinha, eu não teria procurado tratamento por conta própria. Foi a empresa que me deu todo o suporte, inclusive para falar abertamente sobre o assunto. E até me indicou profissionais que pudessem me atender para eu ter um tratamento adequado para a minha depressão. E no próximo bloco, eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Francisco, do Partido dos Trabalhadores. O Bando e Cidade. Volta já. De volta com o Bando e Cidade. Eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Francisco, do Partido dos Trabalhadores. Deputado, boa noite. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É uma alegria imensa estar aqui com vocês novamente. Deputado, o senhor trouxe algumas informações esta semana, dando conta de que o governo do Estado vai fazer novas convocações de professores, naquele concurso que continua válido. É isso mesmo, deputado? É sim, Ana Ruth. Nós fomos procurados por um grupo de professores e professoras que foram aprovados no concurso de 2015. Esse concurso já teve várias convocações. Em princípio, eram 1.400 vagas, mas já se chamou mais de cerca de três vezes esse número, em função das demandas do Estado. O concurso foi prorrogado por mais dois anos, tendo a validade até março do ano que vem, março de 2020. E como ainda tem muitos professores e professoras em diversas áreas para serem convocados, o Estado está fazendo o levantamento das necessidades reais, quantos professores, quantas professoras de fato precisam ser convocadas. E nós tivemos uma audiência com o professor Getúlio, a deputada Isolda também estava conosco, acompanhando essa audiência, e uma comissão dos aprovados no concurso. E a notícia que nós temos é essa, é que antes do prazo do concurso se expirar, o ano que vem, o governo pretende fazer pelo menos mais uma chamada desse concurso de 2015 para suprir a carência que nós temos hoje nos quadros da educação do nosso Estado. Deputado, o senhor integra a Assembleia Legislativa, uma casa onde o executivo, do qual o senhor é aliado, pretendia a tramitação do projeto da CAERN com dispensa, não conseguiu. O projeto passou hoje na Comissão de Constituição e Justiça. E só para orientar os nossos telespectadores, é um projeto onde o governo transfere para a CAERN algumas responsabilidades de pagamento de obras de saneamento. Como é que o senhor está acompanhando essa polêmica e qual o posicionamento do senhor sobre esse projeto? Bom, primeiro, minha posição é de total apoio à iniciativa do governo do Estado e da CAERN, porque essa proposta foi construída a partir de uma ampla articulação e consultas feitas pelo presidente da CAERN, Roberto Sérgio, que foi superintendente da Caixa por muitos anos. Todo mundo sabe da competência e do compromisso de Roberto Sérgio. Consultou o Tribunal de Contas do Estado sobre a possibilidade da CAERN assumir algumas contrapartidas e também algum reajustamento de algumas obras de saneamento básico, entre eles, aqui da capital do Estado, especialmente na Zona Norte de Natal e também algumas obras do interior. São diversos municípios que têm obras ou paralisadas ou que estão prestes a serem paralisadas por necessidade de contrapartida ou então de reajustamento de preços. Como a CAERN é interveniente em algumas dessas obras, ela não poderia entrar com a contrapartida, embora no governo passado isso tenha sido feito através de decreto. Esse governo optou pela aprovação de um projeto de lei para respeitar, inclusive, a legalidade e mandou o projeto de lei. O presidente da CAERN nos informou, numa reunião do Colegiado de Líderes, que a CAERN dispõe dos recursos necessários ou para contrapartida ou para reajustamento dos preços de algumas obras para que elas não sejam paralisadas e isso gerar prejuízos à população que precisa desse saneamento básico. Inclusive, com a obra aqui de Natal, por exemplo, a Zona Norte ficaria com cerca de 98% saneada, com o seu esgotamento sanitário. Em algumas cidades como Parelhas, São Paulo do Potengi, São José de Seridó, São João do Sabugi e outros municípios do interior do estado que seriam contemplados. Veja, o pedido de urgência não foi acatado na reunião do Colegiado de Líderes. Isso é uma prerrogativa da casa. Eu não estou aqui para fazer julgamento se foi certo ou se foi errado. Até porque isso aí é um julgamento que o povo vai fazer. Porque se as obras forem prejudicadas em função disso aí, caberá um julgamento por parte da população a ser beneficiada por esses projetos. Mas eu quero aqui dizer, inclusive, que essa iniciativa de pedir urgência no projeto de lei por parte do governo foi com a melhor das intenções. Foi de garantir a continuidade dessas obras. Porque essas obras, além de serem importantes em uma área extremamente relevante, que é o saneamento básico, essas obras, elas estando em funcionamento, elas também estão gerando empregos para os trabalhadores, os operários que estão trabalhando nessas obras. Mas, enfim, eu quero dizer aqui, Ana Ruth, com muita tranquilidade, que a Assembleia tem sido muito parceira do governo do estado, aprovado os projetos que o governo pediu. Infelizmente, na reunião do colegiado de líderes, relativa a esse projeto, não houve consenso. E basta que um líder não aceite a urgência para que o projeto não tramite em regime de urgência. Para ter urgência, tem que ter unanimidade e não foi possível construir essa unanimidade na reunião. Então, o projeto vai tramitar dentro da sua normalidade. E eu espero, como eu acredito que todos os deputados, nós esperamos que o projeto possa ser aprovado em tempo hábil, para que as obras de saneamento da capital e do interior não fiquem prejudicadas, uma vez que a Caerne, o presidente da Caerne, declarou ter os recursos necessários para assumir essa contrapartida e os reajustamentos de preços necessários. Deputado, alguns parlamentares, alguns pares do senhor afirmam, e eles são da oposição, dizendo que seria um cheque em branco para o governo do estado. Como é que o senhor reage a isso? Olha, eu sou daqueles que acreditam que poderia até caber alguma melhoria no projeto, alguma limitação no projeto, para que isto não fosse utilizado indefinidamente ou por quantos governos se sucederem pelo futuro. Agora, é preciso a gente ter clareza que, na verdade, o que teve no debate o tempo todo foi essa preocupação levantada por alguns parlamentares de oposição, que não iam dar um cheque em branco ao governo, mas, ao mesmo tempo, o presidente da Caerne, ele se disponibilizou a acatar emendas que pudessem colocar uma limitação do ponto de vista das obras que ele apresentou no projeto como prioritárias. Mas, repito, não foi possível construir o consenso. Isso faz parte da dinâmica do poder legislativo. É absolutamente normal que o parlamento, com a autonomia que tem, cada deputado, cada deputado, cada líder, possa tomar suas decisões. Pessoalmente, eu acho que não foi bom, até porque o município de Parelhas, que é o município onde eu nasci e me criei, seria contemplado, Natal seria contemplado. Mas, repito, o que eu espero é que o projeto possa tramitar com a celeridade necessária e os ajustes necessários e o povo do Rio Grande do Norte não seja prejudicado em função da paralisação dessas obras de saneamento que são vitais, inclusive, para a saúde do povo. Deputado, o senhor esteve semana passada cumprindo a agenda em Brasília, na capital federal, uma agenda que trouxe como temática a transposição do Rio São Francisco, uma obra que ainda não chegou ao Estado Potiguar. O que o senhor traz de Brasília, deputado? Boas notícias? Eu vou citar aqui uma frase que vai soar como contraditória, mas veja, eu venho esperançoso e preocupado. Então, explique melhor, deputado. Bom, esperançoso porque nós recebemos do Secretário Nacional de Recursos Hídricos, que nos recebeu no MDR, um documento onde está previsto um cronograma que as águas da transposição deverão chegar aqui ao Rio Grande do Norte, pelo Rio Piranhas Açú, no segundo semestre de 2020, portanto, ano que vem. Então, isso é o que me dá a esperança de que o Rio Grande do Norte deverá receber essas águas já o próximo ano. preocupado, porque ao mesmo tempo que o Ministério apresentou este cronograma, foi nos dada a informação de que as obras do Rio São Francisco estão, da transposição, estão contempladas no orçamento do ano que vem, no PPA, mas não há garantia de liberação financeira. Ou seja, não tem dinheiro. Pois é, se está no orçamento, mas não tem a garantia que o dinheiro vai ser liberado, essa é uma preocupação imensa que a gente tem que ter. E uma outra preocupação que nós trouxemos dessa visita, porque não foi só eu, foi também a Frente Parlamentar da Paraíba, do Pernambuco, deputados federais aqui do Estado nos acompanharam, mas outra preocupação é sobre o ramal do Apudi-Mossoró, que é uma luta do povo da região oeste para que as águas do São Francisco, da transposição ou da integração do PISF, como é também conhecido, possam entrar no Rio Grande do Norte, também pela bacia do Apudi-Mossoró. Entretanto, nos foi dito que esta obra do ramal do Apudi-Mossoró é tida como obra nova e, portanto, como ela é uma obra não iniciada, possivelmente não terá recursos para que essa obra seja realizada. Então, essa é uma preocupação. Quando eu misturo esse misto de esperança, porque tem um cronograma com preocupação, a preocupação é porque tem cronograma, está no orçamento, mas não tem garantia de liberação dos recursos financeiros. Então, vontade sem dinheiro não dá certo, não funciona. Deputado Estadual Francisco do PT, muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa noite. E o Bando Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Bande. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h50, aqui na tela da Bande. Lembre-se que todas as informações da política você confere no site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, politiquemfoco.com. A você, uma ótima noite. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri